E aí, galera, que fala o Pira, e nesse vídeo a gente vai tá testando o Carmezinho, que é um de mão barra pulsa aí, que é bem antigo no jogo, ele veio com a DLC, a primeira DLC do Destiny, que era a do Osiris, mas bora lá, ele tem remédio cruel, baixas com essa arma, curam o usuário, baixas de precisão também, reenchem o carregador, né, que é muito bom você poder não parar de atirar, né, então, sobre isso, ele é muito bom. É, e tem também a arma banida, né, tipo, é o perk, é como se você, lembra o pulso do Destiny 1? Mano, o design dela, do que é um de mão, é tipo isso, e é um pulso que é um de mão, essa arma dispara uma rachada de 3 tiros, e, mano, vocês vão ver no vídeo, tipo, não é ruim, não é desmelhosa que um de mão que eu já testei, obviamente, mas ele é bom, vocês vão ver o que eu vou falar durante o vídeo, é, e as minhas opiniões, né, obviamente. Galera, com ele eu vou estar usando a 12, mentira de free winter, já mostrei várias vezes aqui no canal, é, eu vou estar depredado noturno, e caçador com apisantes, galera, bora lá pro vídeo. Primeira vez que eu vou estar usando ele, então, bora lá, galera. O dia da B, o cara vira aqui atrás, na verdade, olha ele aqui, fica tudo ali, provavelmente vai ficar preso na fumaça, ou, vai ficar um tiro, né, beleza, pera, aqui direita, mano, tiro de barco na parede ali, não existe. Ah, tudo um tiro. Ai, peraí, meu Deus do céu. Mano, eu, me deixei, eu deixei todo mundo um tiro, literalmente. esse cara tem na C e tá na, eu vou pra C, ajudar meu teammate, deve ter mais algum cara na C, né, o teammate provavelmente vai morrer. Beleza, vou deixar ele, capturar, a captura com eles, o filho do meu teammate, né, vou no tiro, tacar uma guarda ali, e do céu, eu não esperava que o cara ruxasse assim, tipo, igual o cara ruxou. Espero que eles mais fazem, né, tipo, o cara ruxa do nada, ou, o cara ruxa do nada, o cara ruxa totalmente aleatório ali, tá, foi, vou esperar um pouco aqui, o filho do céu, só, só dar um pouquinho pra trás, né, beleza, ok, tem o resto. O cara tem, tá lá ainda, mano, tem um monte de cara aqui na direita, vamos ver. O cara tá tudo por aqui ainda, o teammate, beleza, eu vou esperar um pouco, foi quase com a granada, tirar eles daqui, quase, amigo, quase, quase, foi quase, mano do céu, olha aí, vou, vou, uma fumaça ali pra ajudar o teammate, tentar ajudar, né, carrega de novo, foi, o cara vai ter que dar o chá, não sei, dar o chá, vai, beleza, é, então, né, se eu não morres pra unha, morrer pro outro, beleza, beleza, esse cara, eu tô do lado direito ainda, velho, o teammate foi, aquele ali foi, não é muito bom, né, dá um blade, me viu, eu acho, vou mais um, e vou passar igual louco aqui, só pra poder usar a super quando ele estiver chegando, um, dois, três, meu Deus do céu, corre, cara de pesadadinha, sai me esperando ali, foi, cara, tá aqui ainda, contigo, o que que você tá fazendo parada aqui, velho, mais outro, já viu o cara da nossa palha ali, morrer, amigo, vou puxar aqui atrás, peraí, conversamos, ai meu Deus do céu, muito cara, muito cara, muito cara, ui, foi, foi, os caras eram dois super, mano, já tava muito muito ali, tinha muito cara, e nós eram dois super, eita porra, eita porra, e aí, cadê o duper, peraí, mano, spam, vamos ver no meio, não, beleza, tem que encurtar a distância, que eu não tenho o catalisador, né, daí eu meio que preciso ficar um pouco mais perto, mano, meu Deus do céu, velho, eu sou osso automático, e o cara spamando de televisão do nada, peraí, mano, o cara tem super infinito, esse cara vem daqui, boa, ultimate, beleza, fiquei sem barra na piora, velho, uai, mano, espada, o menino saiu na hora, não quis dar o tiro de 12, porque eu sei que tava, controlado a situação, né, aí, quando eu fui ver, tava tudo menos controlado, o que esse cara tá fazendo, e aí, uma ganada ali, ganada B, e tá, eu andando a televisão no chão, e aí, queria tanto tirar o cara da B, que me, o dia, de novo, que ele resolve, ah, não, ficou que eu tiro a vida dele, beleza, mano, tipo assim, o pulso, barra, queima de mão, é bom, o único problema que eu tenho com ele, que a catalisadora do Mickey resolvia, né, é, o alcance, que o catalisador resolve, e é, a, a, a quantidade de barra que ele tem, que parece que tem um, parece não, ele tem pouca bala, né, acho que um tiro, foi, tipo, 21 balas, se você, só acertar literalmente a HS, é bom, você ficar, com bala infinita, né, você não precisa carregar, mas se você não acertar, tipo, as vezes você dá um, matar com um bole, né, tipo, acertar tudo a HS, e o último é bole, você perde o perke, né, e daí, é meio complicado, mas, é um Q1 de mão bom, aí, com quantas skills, mano, foi uma boa partida, é, em geral, tipo, tipo, se você não for assim, tão ruim, né, sei que o Ricardo tinha mais bandeiras, todas as vezes, enfim, como falei, é, se ele tivesse, tipo, 30 balas no Q1 de mão, no pente, aí, acho que aí seria bom, porque ele daria mais duas rajadas, a mais, né, beleza, espero que você tenha gostado, muito obrigado pra assistir, e nos vemos no próximo vídeo, falou!